Música Feliz demais, nossa terceira vitória consecutiva. A segunda em corrida 1, mostra que a gente evoluiu bem na segunda metade do campeonato. Eu estava muito focado aqui no final de semana, procurei canalizar todas as minhas energias aqui para buscar a vitória, sei a representatividade que tem disso. Com essa vitória eu sou o maior vencedor da Stock Car em atividade. A gente vem trabalhando muito bem, uma sequência de trabalho aí. Vamos continuar se esforçando, determinado, com persistência. E o ano que vem não vai ser diferente, a gente vai trabalhar bastante aí para chegar no nosso objetivo. Agora com a cabeça em 2022, amanhã eu vou começar a trabalhar. Trabalhar já, coisas para acontecer, coisas para anunciar. Acho que minha carreira o ano que vem toma um rumo aí diferente, uma coisa que eu batalhei minha vida inteira. E em breve novidades aí, muito boas, estou muito feliz. Curti um pouco, né, o Guedes Ferro. Obrigado a todo mundo aí, toda a torcida que acompanhou. Receber essa torcida de volta. A gente sentiu muita falta disso, né, de não ter o autódromo lotado, de não ter visitação. De não ter nossas famílias aqui, por perto. Todo mundo atravessou um momento muito difícil, mas graças a Deus a gente passou. Vamos com fé aí que agora só tende a melhorar. Eu só tenho realmente a agradecer esse ano de 2021. Sete vitórias durante a temporada, recorde de vitórias. Eu só tenho a agradecer realmente ao ano, ao Meinha. Uma pena eu não estar na disputa até a final aqui. Com sete provas que eu fiquei, ou pontuei quase nada ou não pontuei. Para um campeonato que comece a tocar, a gente não pode ficar uma prova sem pontuar bem. Sem chegar pelo menos entre os dez primeiros colocados. O Gabriel fez um excelente trabalho, super merecido também. O Daniel fez uma brilhante temporada também. Vencemos mais um título de equipes, muito feliz por isso. A Eurofarma mais um título, o Meinha. E agradecer a vocês, o público de casa, que votaram no FanPush, que estiveram de perto aí com a gente. Com essa galera aí, proporcionando todas as imagens para vocês. A Eurofarma mais um título de equipes, muito feliz por isso. A Eurofarma mais um título de equipes, muito feliz por isso. A Eurofarma mais um título de equipes, muito feliz por isso. A Eurofarma mais um título de equipes, muito feliz por isso. A Eurofarma mais um título de equipes, muito feliz por isso. Obrigado.